E aí galerinha do YouTube, hoje vamos fazer um vídeo de um rabu novinho, ele chama Immense Hotel, acabou de ser criado, não é tão velho nem novo, né? É, tô aqui pra mostrar o site, é, criei hoje, é, tá bem fera, olha aí o site, vai tá na descrição, e se gostaram, ficou legal, foi difícil, demorou, e ficou legal de novo, e Feliz Natal! Falou galerinha, dá uma curtida, inscreva-se e tal, tchau!